Música Alô você, tudo bem pessoal? Bem-vindos cara Ou, já viu aquela expressão? Que massa véi Quem é de Brasília, já ouviu isso? Que massa véi Eu tô falando isso? Que massa véi Pra você entender, memorizar A quantidade de movimentos Que massa véi Beleza, você vai entender já já Então fica aí e você vai entender porque Que massa véi Vem comigo Que massa Que massa véi Chegou a aula do Quantidade de movimento Que massa véi Guarda isso na sua mente Que massa véi Quem é de Brasília fala muito isso Bom, olha só Quantidade de movimento Também conhecido como momento linear Ou simplesmente momento Hum, vou trazer dois veículos pra você Pergunta Qual vai ter mais movimento? Olha só os veículos aqui Ok Qual tem mais movimento? De cima ou de baixo? Hum Resposta Tem mais movimento? Aquele com o qual é mais difícil retirar todo esse movimento Ou seja, parar Portanto, quanto maior for a velocidade Mais movimento ele tem Então Q e V Se eu aumento a velocidade Eu aumento o Q Que é a quantidade de movimento Ok? Guarda essa ideia Quanto mais velocidade Mais movimento Beleza Olha a outra situação aqui Dois carros Um carrinho E um Caminhão Tem a mesma velocidade Tem? De novo Olha Mesma velocidade Bom A gente analisou Quanto maior a velocidade Maior a quantidade de movimento Maior a quantidade de movimento Beleza Parado Agora Se esses dois caras Têm a mesma velocidade Qual é a relação que um tem Maior que o outro? Isso mesmo É Massa Não é verdade? Massa Então Se eu tenho mais massa Vou ter mais quantidade de movimento? Sim Podemos dizer então Maior a massa Maior a quantidade de movimento Desse corpo Portanto Maior a massa Maior a quantidade de movimento Então A quantidade de movimento É igual A massa E a velocidade Olha Que massa Velho Que massa Velho Que massa Velho Entendeu? A unidade do sistema internacional Vai ser Quilogramas De massa Vezes Métro por segundo Quilograma Métro por segundo Quilograma Métro por segundo Lembrando que Velocidade É vetor Massa É Vetor Tem uma setinha Massa É escalar Quantidade de movimento É o produto Da massa Velocidade Produto Escalar Dos vetor Tem que dar Vetor Então aqui É vetorial Tem uma setinha em cima Tudo bem? Tranquilo? Fácil, né? Mole, né meu povo? Quantidade de movimento É massa Velocidade Que massa Que massa Pessoal do Brasil Falou Bom É isso aí Aula rápida Tranquila Dinâmica E espero que você tenha aprendido Beleza? Bom Esta aqui foi a aula de número 16 Da playlist de dinâmica Espero que você continue Com a gente E na próxima aula Falaremos de Teorema do Impulso Beleza? Te aguardo, cara Estou Amassando Viste a massa Vem comigo, tá? Tchau 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 Tchau